O MUNDO DE UMA VENSÕES Música Oia 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 pessoal daquel Matinas para mais um vídeo Bom pessoal, no diazinho de hoje vamos trazer aqui né O Rocket League Onde o vídeo passado andei a testar como é que era para jogar a rixa Porque nunca tinha jogado rixa ok Ahm, portanto Vamos iniciar aqui a rixa. Espero que esteja para fazer 3 joguinhos neste vídeo. Portanto, bora lá. O que é isso? Pumba! Adentro! O que é que? O que é que? Não! Não! O que é que? Eu vou levar um pouco de medo. Ah! Ah mas... Olha, 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 olha. E aí, outra vez, meu. Não, não, não. Merda, marquei o teu golo, pá. Eia, com caraças, pá. A câmera devia-te puxar para mim, meu. What the fuck? Eia, Matinas, depois de ter marcado a porra de um golo. Fãs, é pá, eu não acredito nem nisto, meu. Ok, bora lá, bora lá. Estou a ver que se... Golo, 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 golo. Vamo lá dentro. Vamo morrer longe, pá. Fazer com tornados e caraças. Vim até ali em chinas a rodar. O que vês querem ver o caminhão? Toma!!! Eu chuto, nem um chute. Eu tive pena de ti que nem eu tentei um chute, pá. Ai da lixaria Olha o truque de chapéu e tudo Tamo lá dentro Merda Que coisa que eu tenho Febrão Fórem-se Oh, no sério? Oh, no sério? Oh, no sério! What the fuck? Ah o gajo se fendeu... Fua o Onix que é isto? Aê Martins, a série foi xixar a bola à frente da tua baliza... What the fuck? Precisava coir maneira para outro gajo... What the fuck? ... Fonix, what the fuck, meu? Fonix, homo! O que é isso? Eu estou aqui neste campo. O que é isso? Olha, olha, eu assisti o gajo! Que golo! Que golo do caralho! Que golo do caralho! Sai da frente! Obrigado! Que golo! Que golo do caralho! Eita porra! Ai Jesus! Ai Jesus! Isto é feta lixado meu! Isto é feta lixado meu! Misseis e... Cara não é que raios de lasers e o caraço! Que golo do caralho! É tu apá maluco! Calma! Tudo bem! Não, não sei se é sério. Então meu, olha, 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 não salta o gajo, what the fuck, meu. Então meu, olha, 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 não salta o gajo, what the fuck, meu. Se o gajo não salta, what the fuck, oi, 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 oi. Ah, oi, 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 oi. Ah, oi, 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 oi. Ah, caralho, outro cumpo. É isso? Porra, eu esperto o boneco FUNIX Feta-se Vou chegar Para você É isso? Vamos Fica E aí, eu perdi a beira da bola. Fuuuurex, a sério, Matinho? Perdeste a beira da bola, era só das cuellas aí, mano. Fuuuurex, era só os pedaços, meu. É, pá, ela não caiu ali em cima, meu. WTF, pá. Segunda derrota contra bots, ok? Os bots estão muito fortes, muito fortes mesmo. Mas é preciso ter calma. Olha, olha, está fixe. Bem, vamos fazer aqui uma configuração. 3 contra 3, ok? Que não faça expo. Bora lá então, aqui 3 contra 3 agora. Auto. Ou assim peste, não sei porquê. Mas vou sempre parar a mesma. Bora lá. Toma lá dentro. Oh, é preciso mexer muito. Ou só assim, só assim desculpada. O que é isso? Veja se é a hora dela. Eu digo que não sei se não tem mais ou menos. Eu não sei. Fica muita UR. Eu posso dizer que é isso que não sei. É só um pouco mais. É só um pouco mais. Ai, é muito legal não é super. Total, preciso mexer muito. Após os subtítulos do poder de jogar, não sabe. Jogar. Vamos lá. 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 Vamos lá.